Fala galera, Corrêa aqui, sejam bem-vindos a mais uma semana sem vídeo, não, desculpa. Cinema dos Memes é o lugar onde eu vou te mostrar o melhor do meme, e justamente, eu comecei meu mochilão, levei bruxa pra museu, me perdi na floresta. Se vocês quiserem, eu vou contando mais pra vocês, mas é o seguinte, oi Feno. Olá, desistiu de viajar e resolveu gravar? O que que é isso? Calma, eu tô resolvendo isso, rapaziada, eu prometo que não vai falhar mais. E aí, Mene? E aí, rapaziada, como vocês estão suados? Bom, vamos começar com um bagulho que já é bomba, já é bomba isso daqui. Vocês chegaram a ver essa fita, o novo canal do Blusão? Calma, é o de criança? Não, é melhor. Tô com medo, então. Blusão para cachorros, ele tá fazendo conteúdo, ó, o primeiro canal só para cachorros e não humanos. Mano, o que que é isso, velho? Ele tá tirando pra todo lado, velho. Canal furry do Blusão, é pra isso que eu pago minha internet. Olha o número do episódio, velho. Hashtag 0000, que ele confia muito nesse projeto, velho. Pra quem não tá ligado, o canal de criança do Blusão caiu por algum motivo, eu não sei o motivo. Mano, que esquisito. E aí, agora temos aqui, vamos ver um pedacinho? Quero ver o que que ele faz durante 32 minutos, porque, pelo amor de Deus, né? Tudo bem. Será que ele fica só latindo? Ia ser muito bom. Vamos ver. Não, já comecei a ser esquisito. Não. Incrível, artístico. Não. Bom dia, amiguinhos. Bom dia. Não, não, velho. Não. Cara, eu vejo ele falar esse nome sempre, mano. Tá com cunavara? O que que é? Tranca a rua, tá amarrada. Ah, muito bom. Então, assim, vocês já estão ligados que vai ter conteúdo hoje. Vamos continuar aqui também, ó. O cara tava lá dançando tranquilamente, rapaziada. Tranquilamente. Quando os cachorros ficaram com inveja e resolveram mandar melhor. Dale, segura. É isso, olha que lindo, amor. Nossa, mano, eu vou morrer sozinho. Vocês viram os caras que o Manny gosta aí? Os caras que o Manny ouve, ó. MC Rian SP. Tô com tanta porra pra soltar papo reto. Me aguarda, hein? Vai lá, ajuda ele. Solta a porra, MC Rian. Os de verdade ajudam nessa hora, só digo isso. Edinaldo Pene... Ah, o Edinaldo Peneira, não. Não passou no time, ficou na peneira, pô. Mano, ele tá puto, porque o Bruce Artista fez um cover dele. Seguinte, esse é o cover. Caralho, ficou bom, mano. Mano, ficou bom. Over. Estou aqui em mais um aniversário. Segura, ficou bom, pô. Tá travado de lança aí no começo do ano, né? Dale, Edinaldo. Muitas pessoas tentam fazer imitação de Edinaldo Pereira, mas Edinaldo Pereira é o único. Ou seja, não conseguem. Quem quiser vídeo de Edinaldo Pereira de aniversário, amor teclado, pode pedir pelo Apoias. Ao invés de imitação, isso só pode ser uma piada. Que isso? Tá certíssimo, Edinaldo Pereira. Só existe um. Todo mundo agora tem que acreditar que o vídeo de moleque virando no bafo um quilo de arroz no bafão... Eu duvido! A gente precisa acreditar que isso daqui é verdade, gente. Caralho! Cara, não é possível. Não, isso não vai acontecer. Não tem como. Mas também é o tamanho da orelha dele. Vai voar mesmo, ó lá. Ô, para aí, man. Ô, aparência do moleque não tem nada a ver com as habilidades dele, man. Vocês estão ligados, Davi, que ganhou o BBB? Que largou a esposa gorda? Olha isso, essa frase resume muito bem o que aconteceu. O milionário e a galera quer que eu continue comendo uma véia. Vai se fuder. Eu depois do meu pai me pedir uma caneta, ele está em uma ligação. Relatável. Relatável demais isso aí, completamente. Você nem fala com o teu pai, ó. Para com isso, de relatável. Se você não secar bem as bolas, você pode desenvolver Tinia Cruris. Mano, é o nome de tia. Tinia Cruris. Não pode. Nome de tia não pode começar com T.I. Porque é muito parecido com tia. Tia Tina. É igual pai. Tem algum pai que tem o primeiro nome P.A.? Não tem. Duvido. Esse cara, ele é incrível, gente. Vocês precisam entrar no TikTok dele. Mano, o que é isso que ele está batendo? Mano, o que é isso, mano? Mano, é genial, cara. Se você colocar o pirulito na rosquinha e depois de um tempo aparecer pipoquinhas... Calculando rota, descobrir HIV não significa que chegou ao fim o seu caminho. Se a escola ensinasse assim, eu saberia o que é DST e não teria pego. O que eu realmente faço quando falo que vou ver se posso dar desconto? São técnicas, né, mano? Exato. Tá sem motivação pra correr? Tente isso. Corra sozinho de noite no meio do mato ouvindo sons de terror e você não vai querer parar. E vai! Ou é só ir pra Rocinha também no meio do tiroteio. Duvido, filho. Tá falando que o Rio de Janeiro é perigoso, Manny? Porra, demais. Você tá falando que carioca não presta, Manny? Gente, gorda lá não vive lá. Porque o tiro pega, tá ligado? O tiro pega, mano. Não tem jeito. Ele ia atirar no ombro, vai pegar no peito, tá ligado? Meu Deus, eu amei isso. Mano, você tentando descobrir uma nova máquina na academia. Mano, o que é isso? Como é que funciona? Porque eu não sei o que é isso. Eu também não, mano. E bom, rapaziada, chegou a hora do nosso patrocinador. A Blaze, pra quem não conhece, é uma plataforma de entretenimento para adultos. E lá você encontra vários jogos online feitos pra maiores de 18 anos. Mas neles, você tem tanto a chance de ganhar quanto a de perder. Então tenha responsabilidade na hora de jogar, tá? E vale a pena falar. A Blaze, ela tem suporte 24 horas pra qualquer dúvida que você tiver, fechou? E pra ganhar o cupom de boas-vindas, você pode utilizar o cupom TOCA. Ele vai te dar um bônus de até mil reais e 40 rodadas grátis. Pra depositar é bem fácil, é só usar o Pix que cai na hora. Pra quem não tá ligado, o valor mínimo é um real, tá? Bom, e hoje eu vou te explicar como funciona o jogo Crash. Primeiro você escolhe o valor que você vai jogar aqui. E aqui embaixo você pode ver o que rolou nas rodadas anteriores, entendeu? Então escolhendo o valor e começando sua rodada, essa linha aqui ela vai começar a subir. Quanto mais ela subir, maior o seu multiplicador do valor que você jogou, entendeu? Mas toma cuidado, porque se ela quebrar, ela crashar antes de você parar, você perdeu. Então basicamente é só você parar antes dela crashar. Então joga com responsabilidade e não esquece de usar o cupom TOCA que tá aqui no link da descrição. E pra retirar é só usar o Pix que cai na hora, fechou? Bom, é isso, rapaziada. Agora bora de meme? Quando eu tô assistindo um filme legendado enquanto eu almoço. Não pode cair nas mãos de ralhap, jump de roupa, assim eu descobri tudo. Você é meu velho, velho, velho. O segredo é que ela não pode cair nas mãos de ralhap. Por isso que eu odeio legenda. Você olha pro lado e você não entende mais nada, cara. Dá raiva, mano. Agora entendi. É, eu fiz isso pra explicar, eu vi que tava muito silêncio. Um monte de gente que tava ali atrás também que aconteceu isso, Fênix. Fica tranquilo. Certeza. Aconteceu contigo? Comenta aí, por favor. Mas agora me diga, tu nunca fez isso? Eu com 8 anos afundando na água em busca da paz interior suprema. Mano, só que é só vocês que se sentiam quando vocês eram crianças, vocês eram mais pesados. Eu sentia que quando eu era criança eu afundava. Hoje em dia eu não afundo, mano. Posta boia. Diga quem tu andas que eu digo quem tu és. Fisioterapeuta, qual barulho o seu joelho está fazendo? Paciente. Caralho, o joelho faz todos os... Pior que eu não sei se posso mostrar, mas mano, de tanto andar com o joelho ruim, olha o que aconteceu com a minha perna. Não sei se dá pra mostrar. Ele vai cair e vai quebrar o outro. Deixa quieto, essa bosta também, foda-se. Mano, a IVA é exatamente assim. Eu chego com as compras. Tenho que validar. Pronto, passou, bom. É o código de barras, mano. Família com Alzheimer acordando e vendo geral desconhecido na casa. Caralho. Isso o que? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu vou ver o que? Calma, porra, foge. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Caralho, moleque. Eles são muito bons, velho. Não dá. Nossa, eu entrando pela porta errada do restaurante. O cozinheiro fazendo escondite Eu achei que ele ia estar metendo a rola na rosquinha É padeiro isso, cara Nossa, o Mene, aqui o Mene Meu amigo, depois de uma aula experimental de alguma arte marcial Rapaziada, tranquilo Se eu quisesse 5 minutinhos você pegando Se eu pegar um de panca agora Eu já sou considerado arma branca O Mene é assim, não O Mene é pra eu estar assim Ó, rapaziada Fique esperto aí, hein, caralho Ó, não deixou o like, ó Se eu quisesse Deixa o like nessa porra, hein Por que pedreiro bebe água assim, mano? Por que, mano? Por que ele... Mano, não, por que? Isso é relatável, mano Demais, cara Obrigado Esses dias eu pedi comida E aí o cara pediu água Pra quem não sabe, mora eu e meu primo Sozinho, dois solteiros Eu não tinha água em casa Meu Deus, mano Eu não tinha água em casa Ele perguntou Você me vê um copo de água? Eu falei É, eu ia agora no mercado comprar Não sei Ele foi embora com sede, mano Eu fiquei muito mal Mano, você podia ter pegado água da privada Foda-se, ele nem ia saber, mano Caralho, Mene Quem é pior aqui? Se eu quisesse O salário cai na conta Eu e meus amigos Hoje você vai começar Chupando uma bucetinha Júlio Você já chupou uma bucetinha? Buxi Todo mundo felizinho Feliz Nunca chupei uma bucetinha Eu vou chupar hoje O Mene geralmente é quem chama Viu, Cecília? É, né? Seus filhos de uma puta Eita Fala quando eu chupei Eita, porra Eita Eita Quando eu tô na casa da casada E a filha dela me vê Oi Oi, manote Oi, manote Oi, manote Oi, manote Oi, manote Eu queria muito te ver Você tá muito linda hoje Não vai rolar, cara Por que, mano? Porque você marcou o contrapá Teu amigo não tomou nenhuma atitude E não vai rolar Ele vai tomar atitude O contrapá vai rolar Tio Paulo Tio Paulo Tio Paulo Não posso fazer por você, Tio Paulo Abraça ela Ele tá meio estranho As corzinhas dele Não, é a cor dele sim Ele é preto Caralho, os caras foram pica, tá, mano? Quando eu falo que não tenho nada E o policial manda tirar o tênis Como isso foi, caralho? A carinha dele é boa demais Minha avó sonâmbula levantou de novo Meu Deus Que isso, velho? Eita Pô, vó, vai dormir, vó De novo isso Nossa, eu te vi passar de carro Eu falei com você E você nem me respondeu Meni de carro Nem me viu Nem me viu, filho Que isso, velho? Esse meme é maravilhoso, cara Ela, amor Hoje não vai dar pra gente ver Eu, depois de ter tomado Três Tadalafila O que é Tadalafila? Não é o cara lá forte? É ele mesmo, mano É, você toma o suquinho dele, pô Ah, meni, não Ponto de vista Sua namorada tá terminando com você Mas você toma bola do seu lado Olha como o pai é bom Olha aqui Lucas Neto tenta ensinar sua dança para seus seguidores Mas acaba tendo um pequeno... Eu vou ensinar agora a dança do Lucas Neto pro TikTok Presta atenção Pá, pá, pá Pá, pá Três E sessenta Meu Deus, eu mandei o dinheiro errado, senhora 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 A senhora viu A senhora viu o que eu vi A senhora viu o que eu vi Me devolve Me devolve Me devolve o dinheiro Me devolve o dinheiro Ele tem dois centavos a mais Eu, meu mano, quando toca essa No recreio do Caps O que é o Caps? Centro de atenção psicossocial Tá bom, ok, certo Moça, sai da sacada Essas dancinhas são muito ótimas Olha esse ali devagarzinho Até começar a música Aqui, ó Tô sentindo a vibe E pois é, rapaziada Tô de volta Dois vídeos na semana Fora alguns reels, tá Enquanto eu tô fazendo o mochilão Mas muito obrigado por ter assistido Se você quiser deixar um like Se inscrever no canal se gostou Seria muito importante pra mim E vocês querem se despedir aí Tchau, gente Beijocas pra vocês Um beijão Clica no like aí, viu Tchau Tamo junto, rapaziada Até a próxima É nóis Beijão E se quiserem acompanhar sobre o mochilão Tá lá no meu insta Arroba Coelitos Tamo junto Toca aí E fui